O pessoal veio buscar o chopes? Vieram buscar o chopes? Você tomou tudo o chopes? Ontem você tomou todo o chopes? Não, tinha ainda, um pouquinho, mas pouco. Aí você mandou embora? Não, eu nem não vi, eu experimentei mais ou menos quanto tinha, não sei, mas sobrou um pouquinho. Você gostou do churrasquinho? Você gostou do churrasquinho? Maria, estava bom. Foi sexta, sexta e domingo, dois churrascos. Sexta e domingo, dois churrascos. É. Na sexta e no domingo, dois churrascos. Ah, é, sobrou a janelinha do delegado pela carne aí. Ai. Ah, sobrou carne aí? Sobrou. Bastante carne. Ah, parece que o Gabriel falou que ele fez só a metade, cortou só a metade daquela que eu comprei. Deixou o papel ali, tá ali em cima, viu? Que é pra dar pro seio. Hum, tá. E... Então tem um quilo mais ou menos lá. Beleza. Amém. É. É.